A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Segundo informações da Polícia Civil, um homem foi preso nesta sexta-feira em flagrante por ter roubado uma moto. O homem de 43 anos teria abordado os condutores da moto na esquina de Tapes. No momento da abordagem, o homem teria usado uma arma de cano cerrado. Porém, no momento da ação, os condutores não perceberam que se tratava de uma arma de brinquedo e acabaram entregando a moto com medo de levar um tiro. O homem empreendeu fuga em direção à Sentinela do Sul. Neste momento, a brigada militar foi acionada e, após efetuar buscas, prendeu o suspeito de roubar a moto. O homem foi conduzido para a delegacia de polícia de Tapes, de onde ficará a disposição da justiça.